Vamos começar aqui, deixa eu compartilhar Vamos começar, vamos começar Vamos começar Vamos publicar em tudo que é lugar e mais em alguns outros Prontinho Vamos lá Uma coisa linda, não acabei de lavar Vamos lá Ah tá de Spring Event Ahn... Vou trocar esses... Ah não, calma aí, calma aí, calma aí Remover esse Remover esse... Agora aqui, na Farm 2 Vamos expandir a Farm Agora eu vou sair e vou trocar um último aqui, como é que... Remover... Remover... Você... Remover... 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 Tá Aqui nenhum e aqui E aqui Nenhum também Vamos procurar Deixa eu ver se consigo comprar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vou estar Nesse primeiro E aí E aí E aí Agora vou voltar Onde a gente estava E aí 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 Oi, seu lindo! Como você está? O que você está fazendo de bom? Como você está hoje? Kekyo, por que vamos indo? Você é lindo, maravilhoso, perfeito. Está melhor agora? Está melhor agora? Está melhor agora o microfone? Está melhor agora o microfone? Oi, seu lindo! Ué, chegou e já vai? Como assim? Ah, tá! Sempre morreu em trágica com comida, nunca vi. Marinaldo sempre com a comida na mão. Deu certo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, não tem problema agora. O que é isso? Luz Assim Bug e Recover Quaro E Po Enfam 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 Com certeza deve ser em X. Aqui o vermelho. E no outro lado, o azul. E no outro lado, o azul. E no outro lado, o azul. Colocombo. Já era. Tá aqui é o Red Tem que achar o Blue Tá, agora o que eu faço aqui? Pé na cara Vamos ver se é aqui agora Deu certo? Deu certo? Deu certo? Tá, agora eu tem que fazer o que aqui? O que é que você está aqui? Você é uma pessoa. O que? Não! Hackeando. O Gigi Espirito. Eu não posso ganhar. Da luz e do fogo. Ele escapou. Ele escapou de novo. Nossa, tem um crítico assim, logo de cara. Olha o combo. O Gigi Espirito. E o Gigi Espirito. O Gigi Espirito. O Gigi Espirito. Boa! 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ação. O Gigi Espirito. Eu vou jogar. Não, não tá tudo. tem que ter vinte por cento, ó agora o outro capô, aumentando a velocidade vamos o aumento do mais o ataque ainda, tô ferrado nossa, doeu acerta, dá na cara dele isso vai atacar quem ó, tirou muito dano tá, um foi escapou 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 de novo ah, fechou agora droga ó o combo não erra acertou errou errou ae você quer perder ae vai tem dois de espírito o 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 olha o combo o 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 henrique pediu um digimon que tá quase impossível de eu conseguir botar ele aqui agora é o 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 eu posso estar enganado posso mas eu acho que é isso que é do a rosemun do data square e a rosemun que está no novo anime não é é isso né que é uma rosemun que é como se fosse uma lilimon outra versão de lilimon e uma acima não as duas tem chicote só que uma o chicote é uma espada também e a outra é só chicote que eu sei que tem uma vermelha e uma roxa eu posso estar muito enganado confundindo muito ele na dancinha o 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 50 anos de fala o 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 pode ver que ali do lado olha do ladinho colado com fita durex o 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